Música 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 Você não gosta de celular, não gosta de celular, não gosta de celular. Você não gosta de celular, não gosta de celular. Você não gosta de celular, não gosta de celular. Você não gosta de celular, não gosta de celular. Você não gosta de celular, não gosta de celular. Você 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 não gosta de celular. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.